Música Não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido Eu jogava bola como qualquer outro meus colega Sou cria com todo mundo, cria daqui Tá me entendendo? Foi isso que eu escolhi pra mim? Foi Não adianta me arrepender, foi o que eu quis Eu falei, eu tenho personalidade própria Paz eu pedi antes de ser traficante Quando eu trabalhava, que eu queria deitar Sabendo que eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra trabalhar E não conseguia porque a polícia tava na favela E a gente só vai ouvindo os tiros disparados no interior da comunidade Música 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 Meu orixá chama Lugum Edea Ele é filho de Oxum E Oxóssi Música 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 O que é isso? O que é isso?